Bora falar agora sobre Atlético Mineiro com novidade importante sobre patrocínio. Galo está mudando seu patrocinador na manga e vai adquirir 900 mil reais a mais. A troca se dá com a saída da MRV e a chegada da Gerdau. A Gerdau já estava no uniforme do Galo, na Barra, e agora sobe para a manga, vai pagar 4 milhões e 100 mil. Esse valor é 900 mil reais maior do que pagava a MRV. Esse contrato com a Gerdau de uma temporada havia sido acertado em outubro e passa a valer a partir de 1º de janeiro. Com mais 900 mil, o Atlético se mantém entre as 7 camisas mais valiosas do futebol brasileiro. Ah, só para contar que a MRV agora vai se concentrar em uma série de ações de melhorias na arena, cujo nome é da própria empresa.